A lei da liberdade econômica inova ainda a trazer uma regra geral de interpretação de contratos para o direito brasileiro. Que regra de inovação é essa? Expressamente estabelece que, em havendo dúvidas de interpretação em um contrato, isso é algo comum, não existem contratos absolutamente perfeitos, é natural que possam surgir discussões decorrentes de um contrato, mas a lei de liberdade econômica expressamente dá o norte, dá o vetor de orientação de como a interpretação deste contrato deve acontecer. E diz ela expressamente que deve acontecer respeitando a livre iniciativa, respeitando a liberdade daqueles que contrataram de terem contratado dessa maneira. Nós temos, infelizmente, no direito brasileiro, uma tradição de querer fazer com que o intérprete que vai interpretar aquele contrato queira substituir a vontade das partes. Isso a lei de liberdade econômica tenta evitar, estabelecendo que a regra é o respeito ao que foi contratado, o antigo e cada vez mais atual pacta sum servanda. Eu assim assinei, assim estou obrigado. Então, respeitar o valor, a importância daquilo que foi contratado. A lei da liberdade econômica traz essa orientação. Então, a partir de agora, eu tenho esse dever de, quando vou interpretar um contrato, prestar ainda mais atenção àquilo que foi pactuado, e, havendo dúvida, interpretar em favor da liberdade de iniciativa e da liberdade dos contratantes que resolveram fazer aquele negócio. E essa é uma inovação bastante importante e que tem tudo para trazer maior segurança jurídica para o ambiente empresarial brasileiro.